Nesta tarde de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Estadual da Sexta Companhia realizou uma grande apreensão de eletrônicos, como celulares, tablets e fones de ouvido, além de vinhos e espumantes argentinos, todos sem a documentação fiscal. A carga estava sendo transportada por um caminhão, que foi abordado na rodovia que liga Itapejara do Oeste e Francisco Beltrão. Estávamos em patrulhamento pela rodovia 566, nas proximidades de Itapejara do Oeste. Foi abordado um caminhão Volvo Container, qual tinha destino à cidade de Itapuá. Durante a vistoria, foram verificados alguns produtos de origem estrangeira, sem nota fiscal e sem desembaraço do aneiro. Foi indagado a motorista e carregou na cidade de Francisco Beltrão e levaria até a cidade de Curitiba. Foi entrado em contato com a Polícia Federal, qual orientou a fazer a apreensão do caminhão, juntamente com as mercadorias, e encaminhar para a Receita Federal para procedimentos. Carga de alto valor, vinhos caros, bastante eletrônico, prejuízo. Isso. Pela vontade inicial, passaram de R$ 200 mil na mercadoria.